É isso mesmo, Alberto. É aquele velho problema quando chega o verão aqui na cidade de Codó. O bairro Codó Novo e agora também o São Sebastião acabam sendo prejudicados com a questão da fumaça que vem do lixão. As pessoas não sabem mais o que fazer. Principalmente esses dois últimos dias, as duas últimas noites aqui na cidade de Codó, a fumaça chegou a incomodar até os moradores da avenida Santos Dumont, da principal avenida da cidade de Codó. É um problema antigo, no qual a atual administração falou que iria resolver, anunciaram até um aterro sanitário novo na EMA 026, mas infelizmente não saiu do papel. Apenas começaram a limpar, raspar, mas nada foi feito e o lixão permaneceu aqui no bairro Codó Novo. E agora, com a chegada do verão, há fumaça que predomina e prejudica bastante as pessoas. Muitos relatos de pessoas indo parar no hospital com problema de respiração justamente por causa da fumaça tóxica que vem do lixão. Como vocês podem observar no seu monitor, essas são as imagens que chegaram à nossa equipe de reportagem nessas duas últimas noites aqui na cidade de Codó. Muitas pessoas que estavam chegando não estavam nem sequer entendendo a questão dessa fumaça que estava na Avenida Santos Dumont, uma fumaça que vem do lixão da cidade, que fica justamente no final do bairro Codó Novo. E essa fumaça acabou aí invadindo boa parte da cidade de Codó, causando transtorno. E agora o que é pior? As pessoas que moram próximas, justamente do lixão, são as mais afetadas. Geralmente essa fumaça começa por volta das 4 horas e segue aí boa parte da noite, causando um transtorno terrível, como eu já falei. As pessoas têm problema de respirar porque a fumaça incomoda bastante. Lembrando que essa fumaça no lixão tem diversas coisas que são aí prejudiciais à saúde, principalmente descartáveis de hospital, coisas que são descartáveis aí dos hospitais, dos postos de saúde, que vão parar no lixão, acabam sendo queimados neste fogo. E esta fumaça que acaba chegando a essas residências, acaba justamente aí trazendo um risco para a saúde da população condoense. Algo já deveria ter sido feito, como eu já falei, o prefeito anunciou um aterro sanitário fora da cidade, na M.A. 026, mas esse aterro sanitário não saiu do papel e a população condoense, principalmente do bairro Codó Novo, continuam sofrendo com essa poluição. Com a imagem de Géssio Drogosto, Sérgio Rocha, de volta ao estúdio.